Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Não é impossível que você tenha desejado recentemente uma grande viagem. Talvez até uma turnê mundial que lhe trouxesse um pouco de distância em sua vida, ou algum conhecimento adicional. A não ser que sonhes em colocar-te à prova numa grande viagem interior. Se é uma viagem muito real que é, hoje é um bom dia para preparar o teu equipamento e escolher a tua equipa. Sua vitalidade física está exuberante hoje, embora sua mente esteja um pouco confusa. Há algo ou alguém que se opõe fortemente às suas ações, lembre-se de que eles podem ter mais intenções. Arme-se com a coragem de se defender. Aconteça o que acontecer, você terá que fazer algo de uma forma ou de outra. Analise os fatos com cuidado, pois pode ser um ardil. Fazer-se feliz será a sua palavra de ordem, não exagere nos limites dos que o rodeiam. Você se esforça muito. Cuidado com todo tipo de excesso, você pode acabar se arrependendo. Mantenha-se moderado. O ambiente promete ser leve, o bom humor está presente, aceite convites para brincar com a família. Aqui está uma trégua para ser desfrutada e compartilhada sem moderação. Sua hipersensibilidade faz com que as pessoas queiram protegê-lo e abraçá-lo. Hoje, tudo está indo bem, sua comitiva percebe seu bom humor. No amor, você mantém o mistério, faz parte da sua personalidade. Surpresas podem se manifestar em sua vida amorosa hoje, doce escorpião, enquanto o sol de touro se aproxima de urano, formando uma doce conexão com Marte, seu planeta regente. Essa corrente cósmica é ideal para se reconectar com a amizade que você tem com seu amor, tornando-o um ótimo dia para desabafar com sua amada. Se você está solteiro atualmente, pode descobrir que um amigo tem sentimentos por você, abrindo a porta para um novo romance e potencial de amor. À medida que a noite se manifesta, Luna entra em câncer, ativando o setor espiritual do seu mapa e aumentando sua intuição nos próximos dois dias. Formas antiquadas de relacionamento estão caindo de lado, querido escorpião, abrindo caminho para descobertas emocionantes. Seus níveis de energia e poder de atração estão altos hoje, e você pode se sentir pronto para enfrentar um desafio. A boa energia está com você para tarefas criativas e formas inspiradas de interagir. Ser direto faz maravilhas hoje. Sua vida romântica ou criativa pode esquentar e você está procurando maneiras divertidas de se expressar. Alguém pode trazer surpresas para a sua vida, ou você pode entrar em contato repentino com suas necessidades de relacionamento, sejam elas novas ou revisadas. Não é fácil aceitar regras e limitações hoje, ou você encontra essa energia através de um parceiro ou amigo especial que é rebelde. A imprevisibilidade pode ser desorientadora, mas também pode levar a uma nova compreensão do que você precisa dos outros e do que você deseja. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma ligeira hesitação provavelmente persistiu por alguns dias em sua atividade profissional. Você está ausente, talvez preocupado com problemas que demoram a ser resolvidos. Aproveite o dia para colocar os suspensórios e enfrentar os obstáculos que atraparam o seu progresso. Você não está de férias. Não se surpreenda se sua mente estiver a mil por hora hoje. Você pode não conseguir desacelerar seus pensamentos e terá que encontrar uma maneira de expressar o que está acontecendo com você de alguma forma. O aspecto hoje tende mais para a comunicação, então talvez compartilhe suas ideias falando ou escrevendo para alguém cuja abordagem de valores possa resolver a questão. Até fofocar pode dar espaço para você colocar seus pensamentos. Explore todas essas atividades. Seu cérebro está constantemente fervendo de ideias, mas você nunca se atreve a mergulhar. Que pena! No entanto, o poder de seu ascendente pode muito bem levá-lo a agir. Pela primeira vez, você está sendo solicitado a deixar ir e finalmente confiar em si mesmo. Positivos e enriquecedores, os resultados serão perfeitos sob todos os pontos de vista, financeiro, profissional e intelectual. Além disso, sua opinião influencia claramente as decisões de seus superiores. Então vá em frente, é agora ou nunca. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de maio são 13, 42, 46, 8, 11, 26. Amor diário Em vez disso, aqui está um bom dia pela frente. Sua energia volta aos poucos e você começa a querer fazer coisas novas para sua família ou seu casal. Hoje você provavelmente terá que resolver algumas questões materiais relativas às necessidades de sua casa. E, a propósito, você pode achar que uma ajuda substancial ou um aumento na renda seriam bem-vindos. Solteiros, Vênus procura tirá-los de sua caverna. O amor, à primeira vista, está ao virar da esquina. Basta abrir os olhos e deixar se levar pelas ondas inebriantes de um novo encontro. Como casal, as tensões dos últimos dias diminuem e os pequenos momentos compartilhados são redescobertos. Tenha cuidado. No entanto, Marte observa a menor falha que poderia levar ao erro imperdoável. Fique alerta e aproveite o momento. Um sentimento crescente de intimidade com um amigo próximo ou parceiro pode vir de interesses compartilhados. Vocês dois discutirão se devem fazer uma longa viagem juntos, talvez para um estado distante ou país estrangeiro. Este não é o momento de recuar ou ter cuidado. Sua vida está no caminho certo. Se você quer fugir com essa pessoa, faça isso. À noite, encontre-se com seu amor. No trabalho. Um período agradável em perspectiva. De fato, o trânsito planetário que acontece hoje anuncia alguns dias bastante luminosos. Você tinha que construir novas perspectivas profissionais, e agora é só começar a trabalhar. Você estava esperando por esse momento. Perfeito, agora é o momento certo para evoluir no seu ambiente de trabalho. Sem dúvida, há muito a ser feito nos próximos dias. Mas se outros podem fazer isso, você também pode. Não desanime. Embora a tentação seja pular direto, será muito melhor se você reservar um momento para planejar seu ataque. Você pode pensar que a estratégia não é sua melhor aliada, mas hoje descobrirá que suas habilidades organizacionais são de primeira linha e você só precisa se lembrar de como usá-las. A calma deste dia irá esperá-lo a se concentrar em detalhes importantes para o seu futuro financeiro. De fato, o céu sorri para você. Você deve tomar uma boa decisão para você e seus entes queridos. Você está bem inspirado. Prospectar e ouvir. Pode ser graças a um amigo que você encontrará o emprego dos seus sonhos. No entanto, se você estiver assinando um contrato, leia os detalhes com atenção e avalie cuidadosamente os termos de suas associações. Saúde. O futuro pertence a quem acorda cedo poderia muito bem ser sua máxima hoje. Um conselho. Se tiver que fazer algo importante, prefira de manhã cedo, ao final da tarde. Você ficará calmo e relaxado graças às condições planetárias do dia. Apreciá-lo. À noite, reserve um tempo para pensar em como você deseja gerenciar seu tempo na próxima semana. O planeta Plutão está criando turbulência ao redor do seu signo. Sua energia vital está um pouco baixa. Preencha seu estoque de vitalidade gerenciando primeiro seu estresse diário. Seus tempos de tela devem ser reduzidos. Além disso, melhore seu sono indo para a cama mais cedo. Você precisa de 7 a 9 horas para descansar totalmente. Finalmente, aprenda a equilibrar sua dieta. Por exemplo, defina horas para fazer suas refeições diferentes. Hoje você vai receber uma visita feminina na sua casa. Talvez um parceiro de negócios que você terá o prazer de ver. Ela é alguém que tem um relacionamento com você para certos projetos criativos. Eles podem conversar sobre assuntos financeiros, que parecem estar indo muito bem. Em suma, será uma reunião importante e produtiva. Quando os tópicos de negócios estão esgotados, eles podem dar lugar ao prazer. Divirta-se! Família e amigos Quando um ente querido desaparece de nossas telas, a dor é caracterizada pela impressão de que todo o seu mundo desmorona em uma fração de segundo. No entanto, nos primeiros dias, o apoio dos entes queridos continuou sendo um meio eficaz de reconstrução. Por outro lado, deixe de lado toda a natureza cética que resume seu comportamento. Em pouco tempo, através de alguns sinais aqui e ali, a ausência mudará de aparência. Enviado do céu, o afeto tomará uma forma psicológica em vez de física. Coragem! Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!